O deputado Jair Mioto apresentou o projeto de lei que favorece beneficiários do INSS. De acordo com a proposta, fica proibido o crédito de recursos de empréstimos e financiamentos por parte de instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil. Aposentados se queixam de receber empréstimos que não pediram. O dinheiro é depositado na conta sem o consentimento e sem a existência de um contrato. O projeto prevê multa de 50 salários mínimos que deve ser dobrada em caso de reincidência. O projeto que proíbe as instituições financeiras de realizarem crédito na conta, principalmente de pessoas beneficiárias do INSS, eles recebem um crédito na conta sem autorização, não se sabe como que essas agências financeiras conseguem os acessos da conta CPF e presume-se que a pessoa não se manifestando num período de tempo, ela acaba aceitando aquilo e já vem toda uma cobrança. Então, estamos querendo proibir isso, principalmente com relação aos aposentados que têm sido muito prejudicados com esse projeto.